Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabell, com uma notícia muito importante. O presidente Trump acaba de derrotar a esquerda com um golpe monumental. Os políticos, em quase todo o mundo, prometem muita coisa e nada fazem. Quando Clinton fez sua campanha, ele disse que Israel, Jerusalém, era a capital de Israel. Mas ele não fez de nada para que isso concluísse, que fosse concluída a lei dele. Obama, da mesma forma. Mas, existe um homem americano que ele falou, está falado e vai fazer. Então, Trump disse que Jerusalém era a capital de Israel e que ia passar a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Muito bem. Agora, na campanha dele também, ele disse que ia fazer um muro para proteger a América de invasões de outros países. Eu conheço muitos dos invasores, porque trabalho, converso com eles e, para mim, eles falam. Eles vêm de muitos países, atravessam a fronteira, de pé. E o número é tão grande de pessoas que muitos morrem pelo caminho. Muitas mulheres perecem. Muitas mulheres são estupradas pelos coiotes. Isso todo mundo sabe. É. E o Trump disse, vou fazer um muro. E a esquerda disse que não. O Trump quer proteger a América, porque a China tem a maior muralha do mundo. Não tem. Da lua se vê a muralha da China. Todos os países têm fronteiras, mas a esquerda não quer que a América tenha a sua fronteira resguardada, protegida. E, por todo esse tempo, eles estavam zombando de Trump, porque ele disse que ia fazer o muro e não tinha conseguido fazer. A esquerda zombando. É. E ele forçando, forçando para construir o muro, sabe por quê? Porque, segundo estatística, entra na América 50 mil moças para prostituição em outros países, de um modo ilegal. 50 mil! E o Trump quer evitar isto. Em 1970, lançaram um livro em inglês dizendo When the dollar die. Em português foi traduzido como A Morte do Dólar. 1970. E lá a gente percebe que existem forças do mundo inteiro para derrubar a América, inclusive americanos. Querem porque querem que a América deixe de ter o domínio que tem. Agora, um grupo muito grande saiu de Honduras e veio arregimentando pessoas pelo caminho. E agora, o grito de guerra deles pelo caminho é fora Trump, fora Trump, fora Trump. Se eles vêm para buscar dias melhores, por que não ficam quietos? Não deveriam ficar quietos? Não deveriam ficar quietos? Deveriam. E vêm com crianças para que o mundo todo se compadeça. Acontece que existe uma lei que diz o seguinte, que quando a pessoa se sente injustiçada no país dele, e ele sai em busca de asilo, o primeiro país que oferecer asilo tem que aceitar. E o México aceitou, e eles não quiseram, porque eles querem derrubar o Trump. Fora Trump, fora Trump, fora Trump. Vocês acham que os milhares de dólares que se gastam todo dia trazendo essas pessoas, não tem alguém pagando? Tem alguém pagando, claro que tem. E trazendo até em caminhões, que isso é até proibido por lei. Mas eles não respeitam a lei, é fora Trump, fora Trump. E aqui na América, a esquerda disse, nós não vamos dar o dinheiro, nós não vamos dar o dinheiro, nós não vamos dar o dinheiro. Então Trump disse, olha, se não me deram o dinheiro, dia 14 declaro emergência nacional e vou construir o muro. E a esquerda não, e ele que sim, e discute, e discute, finalmente a esquerda disse, nós damos dinheiro pra você, para a proteção, com equipamentos modernos para proteger. Mas o dinheiro pro muro não. Então, sabe o que ele fez? Ficou quieto. Enquanto todos pensavam que ele tinha concordado, ele pegou o dinheiro deles e declarou emergência. Eu, conversando com americanos por aqui, é um ódio mortal contra um presidente que eu vejo que o lixo agora, até o lixo está mais rico. São muitas cadeiras, colchões, jogados no lixo, porque estão comprando coisas novas, bolsa de valores crescendo, mas a esquerda não quer, não quer, não quer, não quer. Agora, povo meu, todos os jornais americanos, há poucos minutos atrás, anunciaram que o Trump declarou emergência nacional e o muro será feito. Então, eu gostaria que vocês tivessem essa notícia de primeira mão e que Deus abençoe a América e outros países do mundo que possam se proteger de bandidos que entram no país para trazer a destruição. Muito obrigado a todos vocês que estão em algum lugar neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.